Te direi, como eu te amo, nunca amei ninguém Perto de vocês me sintam bem Olha aí, pra você que é fã desses produtos de barro Está aqui, ó, na feira de São Miguel, margem da BR-232, em Arco Verde Bom dia, patrão Bom dia Tá vindo de onde? Rapaz, eu moro aqui no Cidade de Pedro Mas você vê que esse produto, uma parte é de Sergipe E a outra é daqui, da região de Buíque Nós temos também produto aqui que vem do Alto do Moura Então, são três utilidades que a gente tem aqui Trazendo pra capital do sertão esses produtos aí Você fabrica também ou só compra pra revender? Só compra pra revender Tem umas pessoas que já eu tenho lápido Elas, de que faça assim, elas fazem assim Ah, você indica como fazer o produto e as pessoas fazem pra você? Por exemplo, eu vou mostrar pra você chamado caquero sustento Vamos lá Caquero suspensa Esse produto comum que eu mandei pra se envolver Tem uma planta, aquela estende, chamada jibóia Então, a única maneira é essa caquero Ela tem uma utilidade fora a ornamentação? Tem, ela tem luminária Luminária e ninho pra os passarinhos que viveram Coisa boa, cara, olha aí, ó Você faz entrega por pedidos via telefone, não? Faz assim, eu já entrega em pesqueira Santa Cruz Capivari, Impostórdia, Sertanha E o telefone é o 991-40-0212 Procura quem? Ivanildo Ramos, em Pedra Pronto, você é Ivanildo Ramos, da Pedra Repita seu contato, por favor É 991-40-0212 Olha aí, gente, procura Ivanildo aí, ó Pra pegar suas ornamentações de barro Panela de barro, caqueira Você que gosta de tomar lapadinha de pinga Tem também aqui Essa canecazinha aqui de barro É coisa sensível, mas são tradicionais Você encontra aqui Na Feira do São Miguel Margem da Bia 232 Tem Arco Verde Muitos produtos aqui, ó Tem aqui também a Cuscoizeira Cuscoizeira, coisa boa Olha aí Outra coisa aqui Vou mostrar aqui a panela aqui Como é forte, ó Vixe, meu pai do céu Tu vai querer bater o produto, filho de Deus Olha Olha quanta bicha resistente Meu amigo, muito obrigado Bom trabalho pra tudo Tudo de bom Obrigado e um bolinho pra todos vocês Conhecer Fico arrepiado quando você me beija E você se tem medo quando eu beijo você Pra ver Tudo foi tão bom como conto de fada Nós nos encontramos lá na vaquejada Você é afim de mim, eu de você Sous-titragerage Société Radio-Canada